Mas eu acho que precisa. Sempre fomos mais fortes. Beleza. Para mais um episódio nessa série de Watch Dogs. Episódio 25. Eu sou Ariu Jr. e hoje a gente vai fazer a missão... Tem alguém batendo. Acho que é essa missão. Tem alguém na porta. É a primeira missão do capítulo... Oito... É quatro. Entra no book para analisar os dados de Iraq. Um dado desnecessário são oito missões desse capítulo. Vamos lá. Vamos lá. Policiais corruptos, o club, magnatas gananciosos, até bons samaritanos. Iraque planejava chantagear toda a cidade. O que é isso? Isso está fora do servidor? Ai merda. Tem alguém tentando hackear. Vamos perder tudo. Desligue-o. Agora. O que a gente faz? Seguimos aquele sinal. Se acharmos a fonte, podemos cortar o acesso dele. Rápido. Rastrei o hack. Espera aí. Caraca. Estou estranho. Espera aí. Caraca. Espera aí. Caraca. Estou estranho. Espera aí. Caraca. Que coisa mais fácil de se hackear. É só ajustar no caminho. Não consigo bloqueá-lo. Tem tempo agora, dei uma cara aqui que eu não devia ter feito isso para depois. Olha que filho da mãe! Eu achei que tivesse mais uma flecha! Você não pode me chamar de Q1, peraí. Olha que raiva que ele tá fazendo agora! Assim tá difícil, hein? Peraí. Desbloquear esse aqui. Esse aqui é girando... Esse aqui é rápido. Esse aqui é no caminho. E o que é esse aqui? O que? Está recusando! Ali, quem é ele? É ele! É o maldito! Filho da puta! Quem é, Clara? Ele parece conhecer você. Jesus Paz. Eu não sei. Vou iniciar. Não. Não foi muito difícil encontrá-los. Dois homens. Um é hacker, um outro é mercenário. É tudo que eu sei. Nunca ouvi falar deles. Eu posso explicar. Eu... Eu queria te dizer... Os nomes. Planeta feri-los? Quando isso passou a te preocupar? Espero que satisfatoriamente. Damon Brinks e... Aiden Eris. Aiden. Tem alguém batendo. Clara. Aiden, ele tá tentando apagar tudo. Vamos ter que impedi-lo logo. Aiden! Anda! Prepare-se. Eu vou desligar a energia. Aiden. Aiden. Quem foi? Quem pediu isso? Se eu soubesse, eu te diria. Eu juro. Sinto muito. Sai da minha frente. Que merda. Pode rastrear isso? É. Pode deixar. Filho da puta! Anda logo! Anda! Que merda! O que está fazendo? O espertinho pegou a gente com a porra de um vírus. Ele copiou tudo o que tinha e limpou dos nossos sistemas. Ele sabia exatamente como desligar a gente. Preciso reiniciar a torre de backup. Senão, ficamos sem default. Sem default, sem dados. Eu estou indo. Não, não, não. Eu vou. Não importa em sujar minhas mãos. Sabe de uma coisa, Aiden? Você vai ter que enrolar o Damien um pouco mais. Posso cuidar do Damien? Te ligo quando terminar. Boa sorte, amigo. Agora é pessoal, menino rato. Seja qual for o jogo desse cara, esse default, está colocando a vida de Nick em risco. Ele escolheu a pior hora de merda para me irritar. Primeiro, vou atrás do Damien. Onde você está? Uma hora me liga com promessas. E agora... Nada. Nem um pilho. Dessa vez... Vamos nos encontrar. Pessoalmente. Peço desculpa por cortar a conversa. Só quero marcar logo onde ele está. E agora... Tem alguma coisa para mim? Vamos nos encontrar. Ah, Cade. Nesse caso... Eu escolho o local. Bom... A gente terminou a primeira missão aqui. Então, já que deu... Sei lá... Pouco tempo de vídeo. Bora para a próxima. Beleza. Estou chegando aqui. Bora iniciar a missão em plena vista. Lembrando que eu acho que essa parte que o... Que o... Que o... Que o... Que o... Que foi embora. Eu acho que é da DC... Da DLC. A... A DLC que ele tem dele. Aqui ó. Inicia a missão. Eu não tenho os dados. Demian vai saber no segundo que me ver. Talvez eu possa usar isso a meu favor. Ele disse a Blume que entregaria o que encontramos. Inclusive todas as extorsões que o Iraki tinha. É. Se ele não entregar, Demian terá um problema. Você não trouxe meus dados e eu não trouxe sua irmã. Somos tão previsíveis? Fez um trato com a Blume? Onde ouviu isso? Você tem um problema, Demian. Saber o acordo depende do disco rígido. O que vai dizer a ele se eu não te der nada? Está esquecendo uma coisa. A vida de sua irmã acaba com uma ligação. Então mate-a. Você quase me pegou, hein? Você não está pensando direito, Demian. Aquele acordo selou o seu destino. Se você matar a Nick, você não recebe nada. Você acha que a Blume vai te dar um passe? Eles vão mandar mercenários para caçar você. Então, no momento, eu decido o seu destino. Coloque a minha irmã no telefone. Somos parceiros mesmo, Aiden. Goste ou não? Precisamos de um minuto. Você está bem? Está machucada? Estou machucada. Me disse que o Jackson está bem. Ele está bem. Olha, Nick, eu... Eu sei. Mas, por favor, não pede que ele seja... Sabe de uma coisa, Aida? Estou cansado de não ser levado a sério por você. Na próxima vez, se você não tiver meus dados, ela morre. Corre. Corre. Últimas notícias. Recebemos relatos de que Hélio Quincy, o vigilante conhecido pelo Fox, foi atestado no centro de Chicago. A polícia tem a população... Não aproxime-se do suspeito. Ele está armado e é considerado... Hélio Cacete, não sei eu não. Não. Droga. Temer está hackeando esse Zaldor de algum lugar. A polícia está isolando o centro da cidade. Ali, uma fã da WKZ. Tem que julgá-la. A polícia acredita que Pierce vem agindo como vigilante a meses. Ele é violento e possivelmente instável. Enquanto ele já paga essa região. Quando ele já teve ela, ele é do seu sistema que entrou. Tem que ter que abrir o seu sistema que vai acontecer. Tem que abrir o seu sistema que deve ter uma vez. Então eu também vou... A polícia vai atacar e entrar em outra vez. Mas eu possivelmente de um sistema que vai ter uma vez. Que tal vez que o paine vai ajudar o tamanho de monelos. Se esforçar o sistema que é o sistema que vai tacar em uma vez. Não precisa ser um sistema quepetiva. Se esforçar o sistema de interferência é a região que vai ser a região que vai curá-la. E isso aqui está no entornado. Ele tem que terá... Não, não, o trem para com isso, tá bom, tá bom, me deixe aqui, tá? Você vai experimentar com o técnico técnico, por favor, assista. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, muito obrigado pela carona, você já pode parar aqui. Você está deixando tudo tão difícil, Aida. Não me força mostrar pra você. Você não tem nada pra me mostrar. Errado de novo. Sabe aqueles truques que você fez com o CTOS? Eu tenho observado e aprendido. Quer ver o que sei fazer? Isso que dá a fazer uma coisa de água. O Alves está escapando de nada, né? Perdi. Tá, que raiva. Bom, eu já destruí ali o carro. Pode só destruir agora o negócio. A pessoa, peraí. Pegar a arma. Pronto, agora só por dia das polícias. Foi difícil essa, hein? Vai, né? Nossa, que demora pra ligar o carro. Nem morto. Barreira aí. Baixe, agora. Eu precisamos carcar o CTOS aqui. Cuidado com os pilates. Uma viatura foi enviada para ir atrás do suspeito. Eu acho que não vou demorar muito, né? Principalmente quando eu tenho pra ajudar a ponte. Ah, não tem nem carro atrás mesmo. Eu só tenho a... Eu já tenho a... Bora ver, eu tô saindo. Se eu não consegui, esse cara ia começar a apelar. Estamos indo para o oeste, pessoal. Troca o suspeito sumiu. Vamos regular o BO. Temos a missão. Temos a missão. Olha, estamos indo bem aqui. Eu reiniciei o backup. Isso vai fazer o bunker funcionar em pouco tempo. Eu falei com a Nick. A sua irmã? Ela tá bem? Nós vamos trazê-la de volta. Eu acho que sei como encontrá-la. Eu ouvi um sistema de som na nossa ligação. Bem no fundo, a voz disse alguma coisa. Um nome ou lugar. Acha que pode limpar o áudio? Tentar descobrir o que ele diz? Ah, técnico de som não é minha praia. Me envia o que você tem. Tenho certeza que posso fazer alguma coisa. Tá bom. Vou voltar para o bunker. Não, 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 não. Nós temos mais um trabalho. Não vai acreditar no que encontrei. O ninho de amor do default. Vamos pegar de volta o que ele nos roubou. E assim nós completamos mais episódios. Se gostaram, gostaram de gostar, inscrevam aqui na para acompanhar mais vídeos. Lembrando, tem uma lista de reprodução de todos os episódios necessários. Na descrição, tem uma lista de reprodução. Eu já falei, eu não sei o que eu tinha. E falo para vocês.